Fala filha, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó. A Pedagogia do Alfabetizar, Letrando, da Oralidade à Escrita, da Egli Frank, na edição da Cortez Editora do Ministério da Educação do Fundo Nacional do Desenvolvimento Educacional do Programa Nacional Biblioteca na Escola, do professor de 2013, ainda proibida dos anos iniciais do ensino fundamental da alfabetização. Essa obra aqui, ó. O dia de ensaio de aula foi me mostrando que a linguagem trabalhada no âmbito da alfabetização e letramento, antes de ser usada somente para comunicação, é parte importante da elaboração do conhecimento antes de ser mensagem e contribuir para a construção do pensamento do aluno. E antes de ser veículo de seus sentimentos, ideias, emoções, aspirações, a linguagem foi um processo criador por meio do qual as crianças organizavam e formavam suas experiências. Enfim, a aprendizagem da linguagem escrita não foi somente um instrumento de inserção justa do aluno entre os outros, foi também um instrumento da intervenção e da dialética entre a professora, que era ela, a autora, e cada uma das crianças entre elas e o mundo do prefácio da Egli Frank. Com uma proposta que envolve literalmente a alfabetização na atividade dialógica das crianças, o livro mostra como se reviste sua oralidade, tomando-a como base em mediação inicial da alfabetização. Estabelece uma forte correlação entre oralidade e escrita, sem considerá-la como mera transcrição de expressões orais. A alba apresenta uma alfabetização trabalhada simultaneamente, mas de modo diferenciado, em duas frentes. A preocupação com o conhecimento do código grafofônico, o domínio da codificação e decodificação, que é a alfabetização, e a atenção com eventos que promovem a participação das crianças em ocorrências variadas de uso de leitura e escrita nas práticas sociais que é o letramento. Descrevendo uma prática pedagógica interativa e mesmo conflitiva, o trabalho não só apresenta um alfabetizado letrando que, em um processo teologal, reorienta as hipóteses iniciais da criança e a fase avançar para os aspectos mais complexos da representação gráfica, mas também se constitui numa experiência humana e social, num recurso poderoso para segurar as crianças com suas diferenças individuais, uma socialização mais distributiva dos conhecimentos. Egli Frank, que é doutor em Ciências da Educação pela Unicamp, orientando-a do Paulo Freire, foi durante 25 anos professora de escola pública, tendo sido dedicado nesse tempo aos primeiros anos do ciclo 1. Como professora titular do Departamento de Metodologia da UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos, foi confericista em diversos congressos, tendo participado durante dois anos, de 2003 a 2005, do projeto da Sociedade Brasileira de Progresso à Ciência, SBPC, onde proferiu palestras, ministrou o curso para professores, estudantes, técnicos e docentes das universidades de diversas regiões do Brasil. Autor de artigos e livros sobre educação, muitos dos quais ainda são referência na área. Suas obras de maior destaque são E as Crianças Eram Difíceis. A redação na escola da Martins Fontes, Pedagogia da Alfabetização da Cortez Editora, que em sua nova edição, revisada e atualizada, aparece com o título Pedagogia do Alfabetizado e Entrando da Cortez Editora. É impossível para quem pretende assumir os riscos dessa permanente revisão, fazendo variar procedimentos estratégicos, deixar de ser criativo e crítico, mas também não pode deixar de ser um observador sensível no ensino e aprendizagem da norma escrita, há muitos aspectos específicos a considerar, e não se deve supor que todas as informações necessárias à prática já estejam catalogadas e analisadas. Nesse sentido, recomprometendo a noção de pedagógico e revalorizando a noção de método em um nível mais abrangente e abstrato, me proponho a examinar o aprendizado da escrita na norma urbana de prestígio. Para atender aos propósitos que estabeleci, assim, minha função de professor e meu papel de pesquisador, eu tive que fundir, sim, uma pesquisa participante. Por pesquisa participante, não se pode entender aquela que envolve o pesquisador na prática examinada em situações excepcionais e circunstanciais. É preciso acompanhá-la e coordená-la em todos os seus acontecimentos e suas etapas. É preciso que o pesquisador se ensina pessoalmente como um dos elementos e um dos agentes do processo. Vejam-se sobre pesquisa participante, os textos publicados em C.R. Brandão, organizador de 1981, e as referências feitas neles. Todo o termo pesquisa participante, em um sentido amplo, trata-se de uma pesquisa qualitativa que exige o contato contínuo e direto do investigador com o contexto em que ocorrem os fenômenos que estão sendo pesquisados. A preocupação fundamental é menos com resultados e mais com o próprio processo, pelo que o material a ser analisado. Extremamente rico e variado, consistindo sobretudo de descrições circunstanciadas de episódios e fatos. Na análise, predominam procedimentos hermenêuticos de interpretação contextual da rede de fenômenos, buscando se captar a significação deles na perspectiva dos participantes. Nem por isso deixa de valer os pressupostos teóricos, quando não filosóficos e ideológicos, sob cuja luz o pesquisador observa o processo. A propósito, vejam-se Bogdan e Blinken, de 1962, uma excelente síntese e avaliação crítica, se encontra em Ludwig e André, de 1966, sobretudo dos capítulos 2, 3 e 4. Por isso, depois de um trabalho prévio de acompanhamento na pré-escola, hoje, primeiro ano do primeiro ciclo, assumi a responsabilidade do ensino aprendizado e da escrita em uma classe regular, hoje, segundo ano do primeiro ciclo, na rede de ensino oficial do Estado de São Paulo. Essas atividades se realizaram no final do ano de 1984 e durante todo o ano de 1985. Nada a complexidade da situação em que me envolvi, servi-me de variados procedimentos de coleta e análise das informações relevantes para pesquisa, utilizando um aparelho simples. Gravei, durante todo o processo, alternadamente, situações de diálogo e manifestações das crianças. A princípio, houve pequenos problemas de curiosidade ativadora e inibidora, conforme o aluno. Logo, porém, o gravador se tornou objeto familiar, parte do material de sala de aula, como a lousa e o giz, e pude colher inúmeras peças bastante informativas e significativas para a análise do processo. Essas gravações, no início de áreas e mais tarde de áreas feitas, foram transcritas à medida que eram feitas. A primeira utilização desse material foi para uma pesquisa aproximativa da linguagem das crianças. Mas não me... Serviram somente para esse fim ou para a futura documentação deste livro. Serviram-me para um estudo contínuo do comportamento das crianças, suas aspirações, desejos, idiosincrasias e em um permanente replanejamento das atividades. Outro instrumento utilizado sistematicamente foi o diário de classe. Substituía com ele o gravador, que não podia estar o tempo todo ligado, anotando não somente o conteúdo e a evolução das atividades, mas também fragmentos de diálogo espontâneo, reações das crianças em situações problemáticas, indicações sobre fatos e circunstâncias que julgava no momento relevantes. Essas anotações eram recompostas diariamente com as gravações efetuadas, formando um quadro bastante informativo de cada atividade realizada para uma avaliação contínua do processo. É preciso notar que o procedimento de coleta dos dados era facilitado pelo fato de haver sempre crianças agindo e interagindo na sala de aula, debruçadas sobre o papel ou na lousa, e isso me oferecia momentos intercalados para uma anotação rápida e imediata, sem depender da memória a longo prazo, para a manutenção da fidelidade às expressões e contextos. Então é isso aí. Isso é um trecho dessa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Querem curtido, não like, não continuam desliking, estressado pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho, aguardar as possíveis e as possíveis notificações. Deixem também seus comentários, não esqueçam que você está achando os vídeos, sugestões de temas e assuntos para ser abordados em vídeos posteriores. E colaboro com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar a um número de pessoas possíveis. Eu gostaria de agradecer os mais de 3 mil inscritos do nosso canal, agradecer também aqueles carotos por conta de conteúdo, o passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu deslike, seus comentários, e até a próxima.